Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então, vamos sentar, né? Vamos. Tá chata assim, né? Olha a minha calça, gente, tudo rasgado, preocupa não, é assim mesmo. Então meninas, é o seguinte, a gente foi desafiada, né, pra fazer o vídeo do Tato com os Pés. Então a gente vai fazer, aqui tá a minha caixa, com quatro coisinhas, que é pra essa garotinha descobrir o que é. E aqui tá a minha, quatro coisas também pra ela descobrir o que é. Então, quem começou? Pode começar. Pode começar? Ótimo. Ah, gente, tem uma coisa também. A gente não vai vedar os olhos, porque assim, eu confio nela e ela confia em mim. A gente vai fechar o olho e promete que não vai olhar, entendeu? Não vamos olhar, vou fechar. Pra gente ficar olhando pra mim, se quiser eu não vou olhar. Primeira coisa... Pronto? Pronto. Meu Deus, que coisa fofa. Ah, eu sei. Eu sei. Então fala. Ah, meu jeito, eu pego aqui a mão. Eu sei. Pega aí pra mim. Cadê? Cadê? Pra acabar o tempo. Eu sei. É a bolsinha de CD. Acertei? Certo. Acertei. Um. Já estou com um. Fecha o olho. Já estou com um. Fecha o olho. Fecha o olho. Levanta a cabeça um pouquinho. Confio muito. Não, não, assim, não. Compra mais pra trás. Mais um pouquinho. Aqui. Abre a perna. O pé. Pronto. Meu Deus. O que é isso? Nossa. Que difícil. Isso aqui não está parecendo com nada. Ah, eu vou tomar a cabeça. Não está parecendo com nada isso aqui. Mas é um tudo. Meu Deus. Quebra? Quebra? Depende. E não é pra ficar fazendo pergunta, não. Ah, não. Não vou conseguir, não. Chuta. Meu Deus. Deixou tanto. Chuta qualquer coisa? Não. Uma lixa. Ai, errou. Gente, olha. Ela disse que é lixa. Ah, não, gente. Isso aqui é de botar assim. Eu não sei nem como é que põe. É uma caneleira. Que é jogada de futebol. Errou. Então, no caso, eu estou ganhando. Vai sobre isso. Saúde. Eu estou com o olho fechado, viu, gente? Eu juro. Por Deus. Estou mesmo. Olha aqui, pessoal. Eu já ia olhar. Você falou, olha aqui. Pronto. Cadê? Meu Deus. O que é isso? O que é isso, Suzana? O que é isso, Suzana? Eu sei. Eu sei. É uma pilha? Acertou. Gente, toma. Eu sou demais. Gente, eu estou ganhando. Ah, gente. Quem perder vai tomar uma tortada na cara. Não. Não vai ser. Vai sim. Não vai ser nesse vídeo, tá? Porque não tem água de novo, não é? Não tem água de novo. Então, vamos fazer outro vídeo quando tiver água, porque eu quero lambuzela toda. Não só na cara, no cabelo, nem tudo. Vocês me aguardem e vou mostrar. Feche o olho. Levanta um pouco a cabeça. Aí, sei que ela vai aceitar. Levanta um pouco a cabeça, você é muito olhuda. Olha, gente. Não estou olhando, estou com o olho fechado. Vai, põe mais para trás. Toma. Ai, meu Deus. Você só escolheu coisa difícil, meu pai do céu. Aí, deve ser fazer o mesmo, mas... Cadê? Deve ser... Não procura. Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. A memória da câmera aqui está muito cheia. Eu vou ali no computador, vou esvaziar. E, assim, eu vou fazer assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esse vídeo e depois eu vou postar a segunda parte de novo. Aí, vai ser o vídeo 1 e o vídeo 2, que vai ser a continuidade. Não esqueçam de ir lá nos dois vídeos para poder ver como vai ser o final. Vai ser muito legal. Então, as meninas, me seguem aí. Quem já está me seguindo, já se inscreveu no meu canal. Eu agradeço muito, muito, muito. E muito obrigada mesmo para todas que estão dando visualizações, visualizando meus vídeos. Eu estou gostando bastante. Tenho que deu mil e pouca visualizações que, tipo assim, para quem não sabe, eu comecei com esse canal faz pouco tempo. E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E um beijo. E aguardo vocês no outro vídeo, ok? Beijo, tchau. 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 Tchau.